Música Eu pulei certinho Meu Deus do céu moço Que medo Moço, não é moço Mike, não é Roger Quem é Maria, meu nome é Roger e Maria Moço, pousei um avião, se eu não viu o avião que eu pousei Minha família, quase um carro bateu em mim O Vinicius, dois caras Moço, você não é um trator não Não, mas quem não é um trator, quem é um trator sim, LAPAR Olha que desgraçado, ele roubou a TURTO Ele roubou a TURTO Vamos matar esse povo Vamos matar esse povo Só mexer com a TURTO Ah não Nossa Que que aconteceu Não sei Moço, esses são os sonhos Ah não, moço, é uma banana split, perdoa É meio duvidoso Também, moço, perdoa O povo da Rockstar é meio doido Vamos dar até um tiro pra cima pra dar sorte Vou contar até três se eu ir atrás e dar meio que um tiro Ah, dois, três Primo, vai roubar o exército mesmo, né? Não, primo, tá até doido Primo, primo, primo O motor da Eripto está meio que estragado Deixa eu meio que rebabuinar Achei agora, meio que consertou Agora vamos embora Ae, primo, valeu Passa, TIR Vou passar nada, não É, a TIR deixou, deixa eu ir embora, não Primo, pega o carro dele que é mais louco Vamos embora, vamos embora Mordeu, mordeu, esse carro Vai, vai, vai A TIR desce aí pra atacar a fusão, a TIR Vai, vai Nossa Senhora Ô, primo Mariano, leva ele lá no fundo pra tentar vender É, do primo que eu não sei o nome, caiu Sobe aí, primo Mordeu Ele aceitou Acertou? Quanto é pagão? Quanto? Quinhentos Quintos Pilha? Mas nós não precisa de pina Eu meio que fui lá, comprei o remédio O povo ficou tudo assustado Quando eu entrei com a espingarda na mão Esse povo meio que não tá habituado Caiu a polícia, moço, polícia Ai, a ambulância Ó, vê o que essa espingarda Nossa, vai dar um ataque em mim Pessoal, sente só O que o Vin Diesel me ensinou Matou todo mundo Tá tudo sem o controle Moço, seu nome é Churaz Naga? Meu nome é Mike Delink Lá, morreu, brinque Meu nome é José Querido Maria Nós é meio que uma frota, sabe, olha Achei uma frota Ah, moço, acente, acente Ajeita e estronda Vem, moço, vem, moço Você pode vir comigo, moço Meio que pendaya Pendaya Quer toque o drift lá, morder Chuma lá, chuma Vai, vai, moço, acelera 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 muito Acelera muito Devagar Cacu Uuuu Uuuu Pula Morri Caraca Morri não, aqui ó O que eu não caí no morri, moço Sou um genuíno Cadê você, moço? Pegar as três, você vai ver Quer que esse trem venha Aaaaaaah 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 A gente vai subindo aqui no prédio da SWAT lá, né? Vamos no prédio da SWAT Esses aviões, esses helicópteros do GTA parecem de brinquedo, cara Tu joga ele no prédio, ele não explode No GTA V deve ter um sistema de explosão, uma destruição bem legal, né? Tomara Nossa, cara louco, velho, esse John Nossa, todo mundo morreu Não Esse não, ele vai ali Aaaaaah Nossa Cadê? Vou colocar a tira aqui Tem um cara de Hunter ali e nós vamos morrer? Oba Como que chama aquele, aquele helicóptero lá? Aquele avião lá, que também é famoso? Não sei É o Chamal É o Chamal É o Chamal É isso aí Chamal, então, o Chamal Olha a base assada Ai, moço 3 Uuuu 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 Você que virou só quebradinha Descobri Ah, me perdoe Uuuu 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 Uuuu